Bom pessoal, vamos começar então, eu te deixando apresentar, eu sou a Marca Antônio, sou coordenador da equipe RioBot, sou a professora de gênero em campo, ela está contribuindo, esse aqui é o Eduardo Wilson, ele é o capitão da equipe RioBot, então ele tem participado de todas as convenções, ele está desenvolvendo robôs de combate desde 2003, ele começou desenvolvendo lá atrás, que é o primeiro robô da gente, agora está aposentado lá no laboratório, vou mostrar um pouquinho mais na parte do final, mais para o final, na segunda metade de hoje, vou falar um pouquinho mais sobre robôs da gente, trouxe aqui alguns robôs para vocês verem também, esse aqui embaixo é o maior autor, de 55 quilos, a categoria de 55 quilos, na verdade ele está um pouco abaixo disso, nos Estados Unidos é 120 quilos, que dá 54 quilos, mais ou menos, ele está um pouquinho até abaixo do peso, mas praticamente 55, esse aqui, ele foi em tronze em 2006, houve em 2007, houve em 2008, agora lá na noite de aula, esse é o Tony Federer, ele é um robô de 13 quilos, foi construído há um mês, a gente foi lá para a competição, ele ficou em quarto lugar, essa categoria lá do FEDER, a categoria de 13 quilos é bastante disputada lá, então, vocês podem ver que ele sofreu um pouco de mistério, mas tem que, em todo o FEDER a gente vai abrir amanhã, em vez de secar, nós vamos fazer peças dele, falar vários, o processo da fabricação, da montagem do robô, focando mais na parte da mecânica, mas também vai gostar um pouco da letra, esse menorzinho daqui, é um minitore, então, ele também é um robô do tipo tambor, ou seja, ele tem um cilindro que gira aqui na frente, para a minha sala adversária, tipo alto, ele foi, ele disputou a progumentar a primeira vez em 2006 nos Estados Unidos, ele foi ouro em 2006, e agora em 2008 ele foi ouro de novo, ele é pequenininho, mas ele é habitante mundial, e esse aqui é o Pocket, é um robô de 150 gramas, ele não foi bem na competição, mas foi a primeira competição dele também, é um robô tipo rampa, e talvez esse aqui seja uma das classes mais difíceis de você construir, por causa do peso limitado, você tem que ter todo o sistema eletrônico, mecânico, receptor, a bateria, tudo pesando em total 150 gramas, então, não é uma tarefa assim. Bom, gente, então, o que eu vou passar para vocês aqui é uma visão geral sobre como desenvolver robôs móveis. A robótica, ela tem uma, acho que duas grandes áreas, talvez que a gente possa dividir, mas que me falte até mais um contribuinte, também aqui, que seriam os robôs manipuladores, esses braços mecânicos que são usados na indústria, a grande maioria dos robôs na atualidade são manipuladores, eu dou dois cursos lá na Puntos sobre robôs, eles focam em robôs manipuladores, em braços robóticos, e tem uma outra grande categoria que são os robôs móveis, que são os veículos robóticos, sejam eles controlados por rádio, ou seja, controle remoto, ou sejam eles autônomos, que tenham uma inteligência. O que a gente vai ver aqui, na verdade, é uma teoria que se aplica a qualquer robô móvel, a diferença só é que se você tirar a arma desse robô e colocar alguma ferramenta para poder agir, você vai ter um robô móvel que tenha uma ferramenta, alguma aplicação específica. Na verdade, essas mesmas técnicas que a gente está usando, que colocou a trilha tutorial, são as mesmas técnicas que a gente utiliza também para desenvolver outros robôs lá na Puntos, que são robôs voltados para a indústria. Então, a gente está desenvolvendo robôs lá para elétrico nuclear, para a usina nuclear de âmbito de reis. Então, a gente tem um robô que faz a inspeção dentro de dutos, a gente tem um robô que inspeciona a tampa do reator da usina, a gente está desenvolvendo também para o Atmartismo um robô que faz soldas automaticamente, então também é um veículo robótico que vai depositando a solda. E, na verdade, se você olhar isso por dentro, eles são bastante parecidos com esses robôs. Na verdade, a gente usa as mesmas técnicas para deixar um robô bastante resistente. Então, o que a gente está vendo aqui, apesar desse enfoque de robôs de combate, ele vai ser útil também para robôs mortos de uma forma geral. Bom, mas vamos começar falando, então, de robôs de combate. Vou falar rapidamente só um pouquinho da história, da onde surgiram essas competições. Então, aqui em cima, aqui à esquerda, vocês têm uma fotozinha de uma competição que tem lá no MIT, nos Estados Unidos, no Massachusetts, lá eles têm uma competição desde 1970, que é uma competição de robôs disputando em piscina. Então, são robôs que disputam, coletar bolas, fazer gols, e essa competição acabou evoluindo e acabou que em 1992 foi oficializada, foi instituída a FIRST, que é uma liga de competição de robôs que promove uma série de competições robóticas, principalmente para alunos do ensino médio, e o objetivo dela é fazer desenvolver robôs que vão executar tarefas diferentes, coletar bolas, fazer gols. E, por isso, nesse mesmo ano, em 1992, teve um engenheiro chamado Mark Thorpe, lá nos Estados Unidos, que ele pegou um tanquezinho de guerra no controle remoto, pintou um aspirador de pó e queria construir um aspirador de pó automático para limpar a casa dele, de repente até vender esse novo produto. Não deu muito certo, mas o sistema começou a destruir muita coisa e ele começou a ter uma ideia de fazer combate a guerra. que ele foi juntando todos os amigos dele, que foram também construídos, e em 1994, ele já houve, então, o primeiro combate de robôs, ele ocorreu lá no Forte mesmo, lá em São Francisco, que é o mesmo local onde tem o Mundial todo ano, que é a Robobina. e, então, o primeiro combate de robôs, o primeiro combate de 1994, e aí começou, então, a se transformarizar. Apareceu logo em seguida, ele, então, ajudou a criar um show que se chama Robot Wars, ele trabalhava na Lucas Films, esse Mark Thorpe, então ele estava inspirado no Star Wars, ele criou Robot Wars, e esse Robot Wars acabou virando até um programa de TV muito famoso, que acabou indo para a Inglaterra. Os ingleses interessaram muito pelo combate de robôs, já apareceu um programa de robôs. Nesse tempo, nos Estados Unidos, também apareciam dois outros programas, que foram o BotBatch e o Robot, até que, eventualmente, o programa mais famoso de todos, que é o BattleBot, surgiu em 1999, então, houve duas competições lá em Las Vegas, muito famosa, que acabou sendo passando no PPV, muita gente se interessou, o canal Comedy Central, o canal que já acabou nos Estados Unidos, se interessou, começou a televisionar, e ficou por cinco temporadas o programa passando só sobre combate de robôs. Então, teve uma popularidade muito grande, chegou até aquela carne eléctrica apresentando, e, bom, durou cinco anos. Depois disso, os combates continuaram, apesar de não ter sido mais, de não ser mais televisionado, os combates continuaram com a criação da Robot 5.000, que atualmente é a maior liga de combate de robôs, e que organiza o combate internacional. E, finalmente, temos a Robot 4, que é uma, que é a Liga Brasileira, que o Paulo Etácea organiza, e eles são afiliados oficialmente à Robot 5.000. Então, a Robot 5.000 tem uma série de outras ligas locais, que também promovem competições, e, eventualmente, todos esses robôs participam, então, do campeonato mundial. Bom, se eles estiverem qualquer pergunta, qualquer outro, eu tenho uma vontade de aproveitar, não terromper, pode. Mostrar um pouquinho as categorias de peso. Então, isso é, você vira como fosse o box, na verdade. Então, tem gente que se diz que o combate de robôs é uma mistura de box com o Fórmula 1, porque você tem o combate com os robôs, um contra um, você tem três juízes ali que dão notas, de acordo com os golpes que cada robô dá no adversário, se não há um nocaute, a decisão é por pontos. E, por outro lado, tem todo o aspecto da Fórmula 1, você tem um veículo que você tem que fazer, eventualmente, reparos, pit-stop, você tem um piloto que está comprando com uma sócia, tem que juntar uma boa tecnologia do veículo também com um bom piloto. e se você juntar essas duas coisas, você tem o combate com o robôs. E, realmente, é um esporte que vicia bastante quando você participa e vê uma primeira competição dessa ou de um sombrio como é que estimula a criação desse robôs.